O amor chegou tão de repente Não dá pra explicar Umas que eu tente esconder Não dá pra disfarçar O amor está dentro de mim Chegou pra ficar Eu fico te olhando, te olhando Só você não vê Que tudo que eu quero na vida É ficar com você Mas não tem jeito De te esconder dentro de mim Eu não consigo Porque eu te amo mesmo assim Mas não tem jeito De dominar essa paixão Eu não consigo Eu não consigo Já te entreguei meu coração Por mais que eu tente esconder Não dá pra disfarçar O amor está dentro de mim Chegou pra ficar Eu fico te olhando, te olhando Só você não vê Que tudo que eu quero na vida É ficar com você Mas não tem jeito Não tem jeito De te esconder dentro de mim Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu te amo mesmo assim Mas não tem jeito De te esconder dentro de mim Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu te amo mesmo assim Mas não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito De dominar essa paixão Eu não consigo Eu não consigo Eu te entreguei meu coração Eu não agradeço Não tem jeito Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Obrigado.